Volta às aulas divertidas, Lu Presentes. Sua lista completa você encontra aqui. As melhores condições e preços imbatíveis. Cadernos, mochilas, lanchinas, lápis, apontador, borracha, caneta e tudo o que seu filho precisa para voltar às aulas com estilo. Avenida Cisbrasil, 723. Volta às aulas, é na Lu Presentes. Vem! Mais de 3,2 milhões de declarações foram recebidas pelos sistemas da Receita Federal. De acordo com o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, o Auditor Fiscal Joaquim Adir, a expectativa é de que 28,8 milhões de contribuintes se entreguem à declaração. O prazo de entrega vai até o dia 30 de abril. No Rio Grande do Sul foram recebidas até o momento 187.137 declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física 2018. São esperadas no estado em torno de 2,040,000 declarações este ano.